Olá amigos sejam bem-vindos ao canal humor e música aqui vocês encontram piadas músicas de alta qualidade e vídeos de humor mas primeiro peço a vocês curta comenta compartilha de likes ative o sininho se inscreva no canal que vocês verão vídeos desse tipo então galera vamos nessa o co 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 amigo amigo vinte boa nota no ar Rádio Cruzeiro a nós aqui agora transmitindo em FM e atenção atenção quando deu fim a anunciar está controlada a situação aconteceu a maxi desvalorização está controlada a situação está controlada a situação está controlada a situação Rádio Cruzeiro transmitindo em horário nobre como você vai ficando cada vez mais pobre amigo vinte sabia você que pelo preço hoje de um refrigerante em 1967 você alimentava um elefante e atenção quando ouvirem Alô Langone subiu de novo o telefone Alô Langone Alô Langone Pô Langone Rádio Cruzeiro e informa para todo mundo como nós chegamos ao fundo ao ouvir você não soube mamar a miséria vai continuar você não soube mamar você não soube mamar você não soube mamar ok Delfim você venceu e atenção atenção meu amigo quando ouvir coitado do Moreira Franco subiu o preço do tamanho coitado do Moreira Franco mas coitado do Moreira Franco coitado do Moreira Franco Rádio Cruzeiro transmitindo via Embratel como o seu dinheiro foi para o Belé Léo amigo vinte fique feliz exulte nossa emissora é líder segundo a Proconsulte a Proconsulte não falha e a Proconsulte não falha a Proconsulte não falha mas que apuraçãozinha sem vergonha e atenção atenção quando ouvirem mais até o imperial subiu o bacalhau mas até o imperial? Mas até o imperial? Mas até o imperial? Mais até o imperial? Mais até o imperial? Mais até o imperial? externa cadê a perninha xaxi cadê a perninha xaxi cadê a perninha xaxi como se continua perneta este ano a coisa vai ficar preta boa nota Mas, Kiko, sem vergonha!